Então vamos lá, vamos ver outros tipos de formulários aqui, diferente desse que nós utilizamos, né? Então aqui nós já utilizamos os inputs, né? Do tipo text e password, mas existem outros. Então eu vou pegar aqui, eu vou criar uma outra seção de div aqui abaixo. Eu vou colocar mais algumas quebras de linha, porque eu não tenho como dar margem, nem fazer outros recursos aqui, por nós não termos, ou poderia fazer assim. Então eu venho aqui acima, coloco aqui um H2, que é o formulário de login. Aí aqui ele vai criar um espaçamento já por conta do H2, aqui eu coloco formulário com inputs variados. Pronto. E aqui vamos colocar, por exemplo, o número, que é o type number. Tá? E aqui você tem a propriedade do value, né? Como eu já expliquei. E do value não, né? Do nome dele. E você tem uma propriedade também do value, que você pode já passar um valor por padrão, tá? Então se eu deixar dessa forma aqui, vamos atualizar aqui ele, ó. Aqui ele vai mostrar o título desse, né? Vai mostrar o título da próxima área, da próxima seção. E aqui é um campo numérico, onde você tem aqui uma opção de aumentar, diminuir. E por padrão, olha lá, ele já veio com ele com o valor 5. Vou dar um CTRL F5 aqui pra ele limpar, porque aí fica no cache, às vezes quando você muda a informação. Então sempre é bom limpar com CTRL F5 e ele mostra ali, ó. Tá vendo? Então ficou lá o número 5, né? Mas existem vários outros tipos de controle de formulário. Como controle de formulário, por exemplo, do tipo radio button, né? Do tipo select. Vamos fazer aqui um select, ó. Vamos colocar aqui, ó. Escolha uma opção. E aqui, então, nós colocamos um campo, né? Do tipo select. Eu vou pressionar tab aqui só pra ele abrir e fechar. E dentro desse select, nós colocamos options. É muito parecido com a estrutura que eu expliquei pra vocês das listas. Onde nós temos uma OL e temos opções dentro dela, correto? Aqui nós temos um select e temos opções que vão ser colocadas dentro daquele select. É aqui que nós definimos o nome desse select. Então se ele tiver, por exemplo, com a informação de... Vamos supor que eu vou colocar aqui, ó. Escolha um, né? Selecione um cliente. Vamos pôr assim, ó. Selecione um cliente. Aí eu poderia dar o nome pra esse select de cliente. E aí quando eu fosse passar essa informação para o banco de dados, por exemplo, que foi selecionado, eu sei que vai ser a escolha que veio desse input aqui, ó. Chamado cliente. Aí aqui vamos colocar assim, por exemplo, ó. Ana, né? Ou vamos colocar assim, ó. Cliente 1. Vamos copiar isso aqui. Vamos colocar aqui, ó. Cliente 2 e cliente 3. Poderia ser quantas opções vocês quiserem. Isso aqui, na verdade, dentro de um sistema, esses dados nem vão vir assim. Eles vão vir a partir de uma consulta do banco de dados, onde tem já os cadastros dos clientes feitos. E depois ele vai retornar aqui. Mas isso aí vai ser só no módulo que você for trabalhar com a parte do back-end. Um pouquinho mais adiante. Então ele mostra aqui, ó. Selecione um cliente. E aqui, quando você clicar, estão as opções aqui para que você possa selecionar, tá? Isso aqui é um controle de input do tipo select. É onde você tem, né, essa estrutura, né? E pode selecionar ali várias informações. Mas existem, como eu disse, muitos outros tipos de controle de formulário. Vamos utilizar o chat GPT para nós darmos uma olhada aqui nesses controles. Deixa eu diminuir um pouquinho essa tela. Pronto. E aqui eu vou estar colocando, ó. Gostaria de um exemplo de diversos inputs de formulários HTML. E vamos ver o que ele entrega aqui para nós, tá? Então ele vai montar aqui, ó, alguns exemplos, né? Inclusive ele já colocou o estilo, né? CSS, porque aí ele já vai dar uma coisa bem mais estruturada, tal, que não é a nossa intenção ali. Então, gostaria sem estilo CSS. E vamos mandar aqui para ele, ó. Vamos aguardar aqui, né? Porque aí ele vai colocar agora sem os estilos. Claro que sem os estilos, visualmente, não fica bom, tá? É aquilo ali que nós estamos trabalhando ali, ó. Mas aqui, percebam que ele tem as labels, ele tem os inputs, né? Muito interessante um recurso aqui, ó, que eu não coloquei lá, que é o form, mas que eu vou colocar ali antes de aplicar essa estrutura aqui para poder mostrar para vocês. Aqui ele colocou um do tipo password, ó, variou bem. Um do tipo number, um do tipo date, que nós não utilizamos, né? Então tem vários aqui. Um do tipo arquivo também, que é interessante, né? Aqui vem o select, que eu coloquei lá para vocês como opcional. Vem o text area, visto, tem muita opção, ó. Tem o rádio. Então, antes de chegar naquilo ali, vamos para uma outra situação, que é o seguinte. Imagine que aqui, ó, eu esteja fazendo um cadastro de clientes, tá? E aqui eu tenho um botão onde eu queira salvar aqueles clientes. Isto aqui, que é todo esse controle de formulário, ele tem que estar dentro de uma tag form, para que eu possa disparar todas aquelas informações, para que ele não se misture com outro formulário. Então, imagine dentro de uma página, você tem um formulário de login e um formulário de cadastro, né? Como que o código vai entender que aqui são uns campos e aqui são outros campos? Depende desse formulário. É o que está amarrado dentro do formulário que vai ser válido. Então, na próxima aula eu falo disso.